Será mesmo que Yasha tem o poder de conseguir destruir o planeta? Veremos hoje se ele consegue mesmo. Para nós sabermos primeiro, iremos voltar lá pra Dragon Ball Z, na saga Saiyajin, no momento que Goku usa o seu Kamehameha e Vegeta usa o seu Galick Keho. Vocês vão virar poeia do universo! Vegeta naquele momento tinha 27 mil de poder e ele afirma que o Galick Keho dele iria destruir a terra inteira. Então aquela fala de Vegeta e o poder dele naquele momento irá ser a base da nossa teoria. Tente se esquivar se puder! Mesmo que sobreviva a terra explodirá! Então vamos lá. Na saga Saiyajin, Yasha ainda era muito fraco. Ele naquele momento não tinha esse poder para destruir um planeta. Mas o Yasha que iremos falar é o da saga Frieza e também da saga Android. Yasha na saga Frieza, ele tinha um poder de 33 mil. Com esse poder o Yasha teria condições sim de destruir um planeta. Já que o Vegeta tinha 27 mil de poder e ele já conseguia destruir planetas. Agora o Yasha na saga Android teve um grande aumento de poder. O poder dele de 33 mil na saga Saiyajin. Agora na saga Android o poder dele era de 230 mil. Então o Yasha na saga Android tinha 230 mil de poder. Seus atributos físicos e destrutivos que já era poderoso já na saga Frieza. Agora na saga Android está muito além. Com o poder de 230 mil ele já era 7 vezes mais forte do que na saga Frieza. Então ele conseguiria destruir muitos planetas facilmente. Agora a partir daqui não tem como nós analisarmos o Yasha. Porque não é mostrado muito do seu poder. Daqui pra frente é só especulações. Mas vou dar um chute do poder atual dele no Dragon Ball Super. Eu acho que ele no Dragon Ball Super tem um poder de 400 mil. Ou menos. Já que ele parou de treinar. Então esse foi o vídeo meus jovens. Espero que tenha gostado. Se vocês acharem que faltou eu mencionar algo sobre o Yasha. Comente aí abaixo. E não esqueçam de deixar o like. Porque assim me motiva a trazer mais teorias sobre Dragon Ball. E também outros animes. Valeu a todos e fui.